Gostaria de saudar sua excelência, o ministro Dilmar Mendes, em nome do qual eu saldo todas as autoridades da mesa, saudar os colegas palestrantes, senhores, senhoras. Imaginemos que alguém resolva abrir um curso de nível superior no Brasil. Ele precisa acessar o sistema eletrônico do MEC, conhecido como E-MEC. Ali, ele vai colocar toda a documentação, tudo o que é necessário para que se abra um curso de nível superior no Brasil. Tudo totalmente online, sem necessidade de papéis. Acontece que, em outubro de 2013, esse ato de se abrir um curso de nível superior foi excepcionalizado. Criou-se uma exceção a partir da promulgação da Lei nº 12.871, que no seu artigo 3º, como é de domínio público, estabelecia um chamamento público para que se abra um curso de medicina de uma universidade privada. E nesse chamamento, que fazia às vezes de licitação, embora não seja, ele estabelece a região onde se deve abrir o curso de medicina e quais os pré-requisitos que o curso deverá atender para ser aberto. Tudo isso em um cenário brasileiro com mais de 270 escolas médicas, sendo que dois terços dessas escolas são particulares. E 97% desses cursos foram criados a partir de 2001. Mais de 200 escolas desse universo estão localizadas em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, DF e Santa Catarina. 80% dessas escolas não atenderiam os requisitos mínimos estabelecidos no artigo 3º da Lei nº 12.871. E por que isso ocorreu, senhores? Porque tínhamos um problema. A saúde brasileira sofria cronicamente de carência de médicos, equipes, estrutura de saúde pública, principalmente nas áreas de difícil acesso. Diante desse problema, qual foi a estratégia adotada naquela ocasião? Ampliar o número de escolas médicas e de vagas nos cursos de medicina. Tínhamos um problema, tínhamos uma estratégia. E qual foi o resultado dessa estratégia? Como esperado, a estratégia não surtiu efeito. Tivemos queda na qualidade da formação médica e aumento na disparidade da densidade médica entre as regiões e as cidades. E isso é muito importante. Porque um profissional, qualquer, um contador, um advogado, seja qual for, ele pode arruinar a vida de uma pessoa patrimonialmente, cível e criminalmente. Mas um médico, quando erra, ele acaba com a vida. E isso é muito fácil verificar na nossa prática. Basta que um médico mal formado não faça uma dosagem de insulina adequada. Ou que não saiba entubar o paciente naquele momento crucial. E aí a luz se apaga. E a vida se esvai. E aí está o preço do médico mal formado. Tudo isso levou a ADIM 7187, que busca a inconstitucionalidade desse artigo 3º da Lei 8.000, da Lei do Mais Médicos. Nós não temos falta de médicos. O Brasil hoje tem 2,51 médicos por mil habitantes. 536 mil médicos inscritos no Conselho Federal de Medicina. E, mesmo assim, querem abrir mais escolas médicas. Como se a liberdade econômica fosse um direito absoluto. O ministro Gilmar Mendes já nos ensinou no seu livro, Curso de Direito Constitucional. Livro esse que ele escreveu com o professor Paulo Gustavo. Diz o ministro Gilmar Mendes nesse livro. Não há, em princípio, que se vá lá em direitos absolutos. Tanto outros direitos fundamentais, como outros valores com sede constitucional, pode limitá-los. A livre iniciativa não é um princípio absoluto. Em dadas circunstâncias, irá se chocar com outros direitos, com outros princípios constitucionais, de maior ou igual envergadura. Até mesmo porque o parágrafo 170 da Constituição apresenta uma ressalva à questão absoluta da livre iniciativa. Diz o seguinte parágrafo. É assegurado a todos a livre iniciativa de qualquer atividade econômica, independente da autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei. Na nossa análise clínica jurídica, se é se eu posso falar assim, já que eu não sou operador do direito, a constitucionalidade do artigo 3º dessa lei salta aos olhos. Salta aos olhos. Porque não importa ao CFM se os players dessa DC e dessa DIN sejam gigantes da educação privada, com pensamentos e interesses diversos. Não importa. O que importa ao CFM, como a maior instituição reguladora da medicina do mundo, é bem verdade que a Índia tem mais médicos. É verdade que os Estados Unidos e a China têm mais médicos. Mas nenhum deles tem uma colegiatura única nacional, como o CFM, com mais de meio milhão de médicos com inscrição compulsória ao seu órgão regulador. Então, efetivamente, o CFM é hoje a maior instituição regulatória do mundo. E, para essa instituição, o que importa é que o legislador, ao escrever a lei, ele procurou proteger a sociedade de profissionais mal formados. Existe hoje mais de 100 pedidos de liminares para abertura de escolas médicas que não atendem aos preceitos da Lei nº 12.871. É óbvio que nunca teremos uma homogeneidade das escolas médicas. Nunca teremos escolas médicas com o mesmo nível de formação. Mas, aqui, eu me permito usar a metáfora do avião. Os passageiros viajam de primeira classe, de executiva e de econômica. O importante é que todos cheguem ao seu destino de maneira segura, não importa em que classe eles viajem. Da mesma forma, a educação médica, a formação médica tem que ter um critério mínimo. Eu não diria um mínimo existencial, mas como se fosse a semelhança do mínimo existencial para que tenhamos bons profissionais e a sociedade brasileira possa se beneficiar dessa formação. O CFM espera que a constitucionalidade dessa lei seja concedida, porque a sociedade precisa de bons profissionais. Não podemos ofertar maus profissionais. Lembrem-se, médico cuida da vida, baixa uma dosagem errada, baixa uma não intubação e tudo estará acabado. E, para concluir, existe um velho brocardo da medicina que diz que o médico deve curar sempre que possível, aliviar sempre. E eu diria que, aqui, se nós precisamos não fazer a maleficência à sociedade brasileira, porque todos nós, eu como professor universitário, vocês como pessoas que trabalham com a educação médica, temos a responsabilidade de entregar à sociedade brasileira médicos bem informados. E não conseguiremos isso com essa proliferação indiscriminada de escolas médicas. Atentemos à qualidade, para que não possamos chorar no futuro coisas brutais, como o que ocorre com esses médicos mal formados que atendem a população. Muito obrigado, senhores.